É noite Pra você, às vezes, é Um começo de um tormento Envolvido no silêncio É noite Você vai para o seu leito Você só sente os pensamentos E começa a chorar Fica pensando quando é que vai passar Se a noite é tão longa Não consegue suportar É noite Onde muitas vezes você se sente mais angustiado Lamenta pela vida do passado Você só sente a solidão Tenta fugir Do mundo e se assusta Sua mente fica então confusa Sem saber Você deitado No seu leito Pensando Como se livrar Sabes que o mundo muito falha E a vida que tu levas É um caos É noite Para o seu caminho É noite Mas há uma luz no caminho Para sair Da solidão É noite Ainda que você ache possível Mas existe Alguém que te livre dos teus pensamentos E transforma a vida Ainda que você ache Ainda te dá vida eterna Para você É dia O sol está nascendo E o dia é clareando O céu todo azul Vejo os verdes campos Como é lindo Para você Para nós Com Jesus 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 Para você A nós concessão